E aí galera, jogo de bicho Mano, tem uma doida aí Uma doida aí com um negócio no corpo Vamos ver isso aí Ó, o jogo tá avisando já pra não passar Ele tá avisando, tá falando, ó Se você passar aqui, meu querido, o ruim vai vir Que isso? Ah, ela respondeu Abre aí Bora galera, sai Oi mano, as cabritinhas, maconhada Ela tá virando Vai me ver, vai me ver Sai, sai, sai Sai daí Cala a boca Tá, eu soltei o feno, ele não pega o bode E aí como que pega o bicho pra pular? Me prendeu Alô Ah, eu virei um bode Ó, a cabra Mano Não Onde que eu tô indo, mano? Vem lá Tá piscando tudo aqui Eu não tô vendo onde que eu tô indo Tá piscando tudo Socorro O jogo de bicho dessa doida aí, ó Olha lá Reserviram a bode Fala, seus desocupados Aqui quem vos fala Animador desse lixo É, eu tive vários problemas particulares Então eu não consegui produzir tantos vídeos Na verdade eu consegui produzir só um minuto E se sua saúde mental estiver em dia Fique longe do canal É por sua segurança Link nas descrições Se inscreva no canal